Filipe Marques será ou não decisivo caso o Portimonense concretize está decidido esta eliminatura Veja ali um aviso Bem liderado pelo que é que é atenção agora ao Ibeirense mas que o grande defesa do primeiro momento e não recarga o apoiador João Paredes a marcar Vai bater a Filipe Marques vai lá o segundo pulo está feito o terceiro para o Ibeirense e é de Luizinho marca Luizinho 4 de retos com experiência de segunda liga bom passe agora podem fazer a diferença na área do Portimonense o desvio de Paia rapidamente para tentar surpreender também agora a resposta da Oliveira já com a subida aqui de João Paredes vou à direita para a bola fica ainda na posse de Gonçalo Pimenta Oliveira não é que jogasse muito jogava muito pouco aliás com o Fábio Paredes é o médio que na segunda liga até teve algum tempo e aí e aí e aí e aí e aí Marcaram nesta segunda parte. Bem, Filipe Marques. Vamos na frente do Oliveirense, mas isto que estamos a falar. Só que fez três golos e todos o mesmo jogo. Numa reviravolta do Oliveirense frente ao Povidem. Estamos bem mais perto disso. E vai dar atenção ao Filipe Marques. Estou chamando de décimo segundo jogador, neste caso, neste final do jogo está a ser bem importante. Isto é mais uma recuperação da equipa. Coloca-se aqui à esquerda, ou aqui à direita. Atenção, este passo, a bola não entra mais. Tentando uma, duas vezes, o Marcel deveria ter soltado para alguém. Não tinha grandes linhas de passe e naquela aflição, entre aspas, também não há muito tempo. Acompanhou o técnico Fábio Pereira. Por sinal, se calhar com os destes. Grande jogo, estamos a acompanhar. Já se joga a segunda parte do prolongamento. Regressou à competição na última jornada, Jaime. Agora não vi, foi quem saiu. Quatro equipas do top 4, sendo certo que é o Liberense, aconteça o que acontecer neste jogo. Mesmo que não o vença, algo que começa a parecer muito provável. Iremita Nuno Pereira, fugir com perigo para dentro da área. Atenção, Ana Bia. Fausto Lourenço aparecia junto. Coloca de cabeça, recuperação. E muito bem feita por parte do Filipe Marques. Filipe Marques a lançar bem agora aqui. Atenção, Duarte, Duarte. Virou cruz. Marques. Uma das novidades no 11 da Liberense em relação a esse jogo da última quarta-feira, frente ao Montalegre. Trauda, Duna Díaz, a fazer o corte. Bola regressa para uma nova possibilidade. E o Gabriel, não sei. Quem não saiu foi o Luizinho Amorim. Exatamente. Aqui ainda há alguma coisa para nos parecer. O Gabriel, não sei.